Hoje estamos finalizando mais uma turma do curso de gestantes e casais grávidos, hoje com a participação da nossa pediatra doutora Camila, que vai falar sobre o desenvolvimento infantil e importância do vínculo. Para mim é importante, como pediatra, poder já estar construindo o vínculo entre eles para depois seguir com o crescimento e desenvolvimento do neném. Também teremos a participação da articuladora do Primeiríssimo Infância, Priscila, que vai falar um pouquinho sobre as atividades da primeira infância no nosso município. Investindo no início da história, mudamos a história toda. Estamos muito felizes, a gente teve bastante participação, os futuros papais e mamães estão super envolvidos, a próxima turma será divulgada nas redes sociais. Acompanhe. Muito obrigada pela participação de todos. Legenda Adriana Zanotto